Depois de muito tempo sem trazer dados ali preocupantes sobre a Covid-19, a gente volta a chamar a atenção. Vamos prestar aqui, vamos ficar atentos às informações epidemiológicas lá da cidade de Barbacena, que primeiro um quadro geral, a cidade tá ali com quase 15 mil casos, são 14.895, 349 pessoas morreram lá por conta da doença, 7 pessoas estão internadas ali, 3 na UTI, 4 em leitos clínicos. A cidade tá aqui, indo relativamente bem dentro da proposta de imunização. Na próxima tela agora, a gente vai ver o que tá chamando a atenção lá em Barbacena. Os casos voltaram a subir. Aqui é o total de casos acumulados em Barbacena, de acordo com as informações dos boletins que são divulgados pela Prefeitura, os casos acumulados em cada mês. A gente vê aqui uma quantidade muito grande de casos em janeiro, fevereiro, uma queda considerável em março, caiu mais de março pra abril, só que de abril pra maio, gente, voltou a subir e uma subida ali aproximada de 500% de casos a mais, né? Então é um dado que chama a atenção. Tem um instituto lá de Barbacena que fez um estudo sobre essa movimentação epidemiológica na cidade, que confirmou esse aumento, além daquilo que os próprios números dizem, o estudo também confirmou esse aumento de casos, que não impactou nas mortes lá em Barbacena. A gente torce que isso permaneça assim, mas fica um estado de alerta lá pra cidade do Campo das Vertentes por conta desse aumento exponencial de registros do mês de abril para o mês de maio. Sobre o aumento de casos da Covid-19 nesse período, principalmente por conta ali das temperaturas mais baixas, o secretário de Saúde estadual, Fábio Baqueretti, falou um pouquinho durante uma coletiva. A gente vai assistir esse trecho agora. Como todos vêm acompanhando, há um aumento na média móvel de casos do estado como um todo, um crescimento e também uma manutenção da baixa dos óbitos. Então, apesar desse aumento de casos, ainda em relação a internações e óbitos, não há um reflexo. Vale o destaque que isso era esperado. Quando nós falamos da expectativa da pandemia nos próximos meses é que agora a Covid passa a ter um caráter sazonal, ou seja, em épocas de outono e inverno, a Covid vai aumentar. Então, o que estamos observando agora nada mais é do que o esperado. Não há nenhuma surpresa. Não há cepas novas e não há um momento de fragilidade vacinal da população. O que vale o destaque é que temos algumas regiões que estão puxando esse dado para cima, em especial a região de Uberaba, do Triângulo do Sul, Uberlândia, Triângulo do Norte, a região sul. A gente destaca muito a região de Uberaba, que teve esse aumento, mas há já um entendimento de uma tendência de estabilização de casos na região. Então, apesar de não ter tido esse aumento, há uma tendência já de diminuir esse crescimento. E apesar de termos esse aumento, e nós temos aí no estado de Minas cerca de 61 casos para cada 100 mil habitantes, nos últimos sete dias, ainda é muito baixo se comparado com o que vivenciamos em janeiro e fevereiro deste ano.